Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Gol Last Edition novamente, né? Que o Flagra revela aí frente e também interior da versão de despedida, tá? Então vamos falar detalhes sobre ela, eu já fiz um vídeo recente sobre... Falar tudo o que já sabia, sabíamos, né? Eu vou dar um breve resumo e trazer as novidades que está focada aí no interior e também na frente dele, tá? Mas antes eu tenho que pedir pra vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal, tá? O canal tá bem embaixo, então conto muito com a ajuda de vocês, dando aquela força pra que a gente consiga continuar crescendo. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! A série especial já está indo para as lojas, tá? Para marcar o fim da era do hatchback aí, né? O fim de uma era realmente, né? São vários anos aí no mercado. Ante ontem, dia 31, né? Eu acho que esse vídeo tá saindo dia 3, enfim. Começaram a circular as primeiras imagens do novo Volkswagen Gol Last Edition, possível nome da edição especial de despedida do hatch. Agora aparecem as primeiras fotos que revelam a parte frontal da série especial, bem como o seu também interior, que ao julgar pela imagem, será um pouco mais caprichado do que as versões convencionais. As fotos foram registradas aí por Gonza, leitor da Motor1 da Argentina, tá? Onde eu tô pegando a notícia, né? Só porque é da Argentina, que flagrou aí o Volkswagen Gol Last Edition em algumas regiões do Paraguai. Foram feitas apenas duas imagens, mas que são bastante reveladoras justamente por mostrar duas partes da edição especial, que ainda era uma incógnita, né? Que a parte frontal e também o interior. Começando pela dianteira, o Gol Last Edition contará aí com frisos da grade em preto brilhante, mas os para-choques serão iguais ao modelo convencional, tá? Nada mais esportivo ou coisa do tipo. Já o farol terá o mesmo acabamento em máscara negra, como adiantado pelo leitor Reginaldo Martín, né? Anteontem, que divulgou aí as unidades do hatch saindo da fábrica de Anchieta, tá? Então, o que tudo... as imagens que nós temos tá passando aí pra vocês, tá? Voltando ao flagra do Gol Last Edition do Paraguai, O hatch terá um visual mais caprichado na cabine, graças a alguns novos revestimentos, né? Vocês podem observar. Com um banco que combina a parte em preto e cinza claro nas laterais. Enquanto a poção central tem revestimento em tecido e uma linha vermelha. Uma clara referência ao Gol GTS quadrado da década de 1980, né? Então, as referências estão indo longe. Ainda no interior, temos aí portas com acabamento em cinza, claro. Maçanetas internas prateadas e volante revestido em couro com costuras vermelhas, que inclui ainda acabamento em preto brilhante nos raios, tá? Aparentemente, há um friso de black piano no painel, que deverá contar aí com a plaqueta no painel, que aparece agora, nesse caso, coberta, tá? Identificando o número de edição da edição, né? Das mil unidades especuladas, né? Então, você vai saber qual foi o Last Edition, né? Fabricado aí no seu veículo. No mais, as fotos que publicamos aí, né? No vídeo que teve anteriormente, né? Do Last Edition, deverá vir com todas as unidades na cor vermelha, que aparentemente é o mesmo, é a mesma, né? O mesmo tom sunset metálico, disponibilizado aí no Nivus e também no T-Cross. Terá ainda visual caracterizado por diversas partes pintadas de preto, como o próprio teto, aerofólio, tá? E integrado com o blacklight, né? Retrovisores e também a área de suporte da placa. A coluna entre as portas também tem uma plique em preto, enquanto as maçanetas são pintadas neste tom, tá? As rodas também serão pintadas de preto, que aparentemente são as mesmas das rodas de liga leve de 15 polegadas, as calçadas com pneu 195-55 disponível hoje no pacote opcional Urban Completo, que no Gol, né, normal, custa 8.700 ou 370, tá? Porém, a possibilidade do hatch vir aí com rodas de aro 16, né? Parece um pouquinho maior do que realmente aro 15, né? Nas imagens que a gente tem aqui pra observar. Já na carroceria, tem adesivos pretos na base das portas e molduras plásticas nas caixas de roda, que se prolongam até a parte inferior do para-choque, sendo basicamente o mesmo conjunto usado no antigo Gol Tracking de proposta mais aventureira. Não dá pra deixar, né, de falar das faixas pretas entre as lanternas, o que eu não achei bem legal, tá? Falando bem sincero, eu não achei bonito. Que é uma clara alusão ao Gol Vintage de 2010, que foi uma série especial de apenas 30 unidades que trazia interior, com detalhes em branco e além de uma guitarra da Tajna, Tajma, eu acho que se pronuncia dessa forma, tá? De brinde no porta-malas. A faixa preta entre as lanternas buscava inspirações nas versões esportivas do Gol, a exemplo do mesmo Gol GT que já citamos, né? Anteriormente. Apesar de todo o visual esportivo, rumores apontam que o motor do Gol Last Edition será o atual aí 3 cilindros 1.0 de 84 cavalos e 10,4 kg de torque pra mim, o que é uma tristeza, né? Eu tenho um carro todo com ar de esportivo e com 84 cavalos aí no seu coração aí no motor. E isso sempre com câmbio manual de 5 marchas. É possível ver a alavanca de transmissão manual também na foto, tá? Então, pelo menos manual, temos certeza que ele vai ser. Ainda não está confirmado que a série de despedida do Gol será batizada mesmo de Last Edition, tá? No caso, mais um caso confirmado será algo na mesma estratégia que a Volkswagen teve com a Kombi, por isso trazemos esse nome aí Last Edition, o que já foi confirmado pelo Auto Segredos em julho, tá? Então, o Auto Segredos confirmou, mas a Volkswagen ainda não, então não temos ainda a confirmação da fabricante. Com os carros já sendo vistos em caminhão cegonha saindo da fábrica de São Bernardo do Campo em São Paulo, também no Paraguai, as vendas do Gol Last Edition, né, não deverão demorar para começar, pois a série especial já está indo para as concessionárias, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil de não ter flagras, né? Porque aí vai indo para as concessionárias, não só aqui do Brasil, né? Aparentemente o Paraguai também está recebendo essa unidade. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, como eu disse, trazemos vídeos todos os dias, galera, em relação ao mundo dos automóveis, né, as principais notícias, então deixem aquela força, beleza? Valeu por ter assistido até aqui, valeu, falou e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto